O feriado da Semana Santa deve atrair visitantes para as praias do litoral piauiense A expectativa de movimento deixa em alerta a companhia independente de policiamento turístico A gente acredita que vamos receber muitos turistas e nosso trabalho também vai se intensificar mais em relação às praias, que na hora de dia vai ter muita gente e também à noite as pessoas às vezes se reservam nas suas residências fazendo alguma brincadeira, alguma coisa e nós temos essa preocupação de dar segurança também a essa população Temos também conhecimento com relação ao evento que vai ter em Barra Grande também já colocamos policiais, reforçamos o policiamento lá agora nesse período de feriado prolongado da Semana Santa e também aqui na Atalaia, no Coqueiro, vai ter também um reforço de policiamento É comum, em período de alta temporada, um aumento nas ocorrências de crimes na região A CIPTU prendeu em Luiz Correia dois acusados de estelionato Com eles foram apreendidos vários documentos falsificados e uma pequena quantidade em dinheiro O gerente observou que o material que eles apresentaram lá era um material falsificado por exemplo, alguns boletos de pagamento e também a certidão de residência da pessoa Ele passou a informação para a gente e a gente ficou esperando o casal chegar lá na loja Macavê, aqui na BR, aqui na entrada de Luiz Correia Quando o casal chegou, que efetuou a compra, a gente chegou e prendeu o senhor que estava dirigindo o carro e a mulher também, que estava com o documento falso E esse golpe já vem aplicando há muito tempo em Parnaíba Acredito que trata de uma quadrilha que a Polícia Civil deve investigar quem são os outros componentes da quadrilha Os suspeitos foram identificados como Manuel e Maria Luíza Outra grande preocupação das forças de segurança neste feriado da Semana Santa diz respeito ao trânsito A Polícia Rodoviária Federal também realiza uma operação especial durante os dias do final de semana prolongado A Polícia Rodoviária montou um esquema especial por conta desse feriado prolongado que vai começar às 0h do dia 17 e vai até às 24h do dia 21 Mas já está, desde ontem, há deslocamento de algumas equipes que vão reforçar as delegacias do interior e Parnaíba pode ser diferente A Polícia Rodoviária vai dar uma atenção especial aqui na região litoral Então vai ser um fluxo tanto chegando como saindo da cidade E preocupada com esse fluxo que vai aumentar consideravelmente neste período A Polícia Rodoviária está montando um esquema especial reforçando essas equipes das delegacias do interior Então esse é o recado que a Polícia Rodoviária passa para toda a população que respeite as leis de trânsito se beber, não dirija e muito cuidado com relação ao excesso de velocidade e ultrapassagem devida E aí E aí